A gente volta a falar sobre o caso Marceline Schumann com a repórter Marquilze Pereira que está agora no fórum Enoque Reis ao vivo. Marquilze, a previsão é que só acabe esse julgamento amanhã, é isso mesmo? Exatamente, Marcela. Os interrogatórios continuam. Só o da Socialite Marceline Schumann durou cerca de duas horas e em seguida foi ouvido Rafael Leal que é acusado de ter atirado contra a vítima. Ele disse que no dia do crime ele usou drogas e que ele foi contratado sim para dar um susto nela. Ele atirou, mas não atirou na cabeça, o que segundo ele significaria que ele não tinha a intenção de matar. Bom, agora quem é ouvido nesse momento é o Charles MacDonald, o único entre os réus que a Socialite disse conhecer em juízo. O julgamento deve se alongar mesmo pela noite, deve encerrar por volta de nove horas da noite, pelo menos foi o que o juiz que preside disse e continua amanhã. Vamos ouvir o que ele disse bem cedo, antes do julgamento ainda ter começado. Eu presumo que a instrução vai terminar por volta de nove horas da noite, então depois da instrução vem os debates. Nos debates o Ministério Público tem duas horas e meia para falar, depois do Ministério Público é a defesa, duas horas e meia também. Se o Ministério Público for a réplica como deverá ir, são mais duas horas e a réplica para a defesa mais duas horas. Então aí são quase dez horas de debate. Pois é, ele pretende ouvir todos os réus ainda hoje à noite e deixar para amanhã apenas os debates. O certo mesmo é que a sentença, a sentença, perdão, a gente só vai saber amanhã. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, essa foi a Marquinhos e Pereira ao vivo do Fórum Enoque Reis, no Aleixo, zona centro-sul, aqui da nossa capital. E representantes de movimentos sociais fizeram uma manifestação na Câmara Municipal de Parintins. Eles cobram uma resposta do poder público sobre a situação de 100 famílias que ocuparam, na semana passada, um terreno na zona sul, lá do município. Os movimentos populares ocuparam hoje a galeria da Câmara Municipal durante a última sessão ordinária da semana. Portando cartazes e gritando palavras de ordem, eles se revezaram nos discursos sobre a pauta de reivindicações. Os movimentos populares trouxeram duas pautas para a Câmara Municipal. A primeira relacionada à ocupação que está acontecendo no bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins. E a segunda está relacionada ao relatório final do Conselho de Ética, que apura denúncia de quebra de decoro parlamentar dos 12 vereadores que estão afastados. A primeira pauta foi atendida. O plenário aprovou uma indicação de número 08, barra 2016, de autoria da vereadora Carine Brito, do PHS, presidente interina da casa, que pede ao prefeito Alexandre da Carbras a doação de terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal no bairro da União, ocupado pelas famílias. Eu sou a favor da democracia, né? Os movimentos sociais têm esse direito, né? Nós estamos aqui também com o movimento de combate à corrupção, que nós recebemos nesse gabinete, demos atenção. O movimento está questionando uma parte da comissão de ética. Com relação à segunda pauta de reivindicações, o relator do Conselho de Ética da Câmara, vereador Maílson Fonseca, do PSDB, disse que até segunda-feira, o relatório final do caso dos vereadores Raikardoso, do PMDB e Everaldo Batista do PROS, será votado no plenário. Eu acredito que na sexta-feira, no prazo de quatro dias que me foi dado, estaremos concluindo o relatório, mas não podemos, acima de tudo, extrapolar os prazos. E na sexta-feira, se todos os vereadores da comissão de ética estiverem presentes em Parintim, vamos votar o relatório na sexta-feira. Os 12 vereadores estão afastados da função por determinação da justiça local. O Manaus Trans começou na semana passada a implantação da faixa azul na Avenida Torquato Tapajós. A fiscalização na via deve começar daqui a 40 dias. Entre os usuários do transporte coletivo, a maioria é a favor da faixa azul. Ajuda porque os ônibus que andam na faixa azul andam mais rápido. Ia ser importante, ia ser bom, né, pra facilitar pra você chegar mais rápido, né. Com os motoristas de ônibus, não é diferente. Principalmente pra nós que trabalhamos nessa faixa azul, é da agilidade ao nosso trabalho. Muito boa, pra quem anda pela faixa azul vai ser ótimo. A Torquato Tapajós é outra avenida que vai receber a faixa azul. A implementação começou na última terça-feira e as críticas já começaram. Hoje nem todos os ônibus estão utilizando a faixa azul, né. Nessa tramitação deles aí, trocando de faixa, prejudica a gente em todos os sentidos. A SMTU defende os benefícios da faixa exclusiva. Eu não vejo problema na Torquato em função do número de faixas. Porque o volume de ônibus na Torquato é menor do que na Constantino. Muitos ônibus que se trafegam na Constantino vão pra Alvorada, vão pro São Jorge. Já na Torquato é menos ônibus, com mais faixas. Então nós não vamos ter as dificuldades que a gente tem na Constantino. Mas existe outra preocupação na avenida, os atropelamentos. Só esse ano, 22 pessoas morreram atropeladas aqui na capital. A Torquato é considerada uma das vias mais perigosas. Por isso, a intenção é melhorar a sinalização na avenida. A única plataforma que não estava contemplada a travessia é exatamente a plataforma da Filhos. Mas lá será contemplada como uma faixa de pedestre, de forma que os usuários que irão fazer o transporte coletivo poderão atravessar com segurança. O prazo para que a faixa azul aqui da avenida Torquato Tapajós seja concluída é de mais 10 dias. Depois de finalizada, os motoristas vão ter mais 30 dias para se acostumar com a faixa. E só a partir daí, o Manaus Trans vai iniciar as fiscalizações. Na avenida Max Teixeira, onde a faixa já foi finalizada, a fiscalização vai começar junto com a Torquato Tapajós. A ideia é interligar o terminal da Constantino Nery, T1, ao terminal da Cidade Nova. Humberto Caldeiraro, Mário Ipiranga e Constantino Nery são outras avenidas onde o projeto já funciona. Mas na Constantino, por exemplo, muitos motoristas ignoram a faixa. E outros ainda rejeitam. Está péssimo. Ficou pior. Segundo o Código de Trânsito, quem trafegar pela faixa azul está sujeito a multa gravíssima. Ganha sete pontos na carteira. E o valor é de R$ 191,54. E a Justiça deve decidir este mês se a tarifa de ônibus aqui de Manaus permanece em R$ 3,00 ou sobe para R$ 3,55. Caso não haja o reajuste, o Sinetran ameaça reduzir a frota. Para cada ônibus que não passa, muitas reclamações. Super lotado e sem condições. Tudo ônibus muito velho, não tem condições. Os ônibus, é como a gente vê, que passa mais de horas para a gente esperar e custa. E aquela sufoco melhor. Quando é na hora de sair do trabalho para casa, é aquele outro sufoco muito ruim. 1.500 ônibus rodam por dia aqui na capital, que atendem 900 mil usuários do transporte coletivo. Muitos insatisfeitos com o serviço. Olha, nós vimos do Rio Predaia para resolver o nosso problema aí. E até agora, transferindo R$ 125,00, até agora não apareceu, né? Segundo o Sinetran, o custo para manter o transporte é de mais de R$ 61 milhões por mês. E as empresas querem imediatamente aumentar o valor da passagem, que hoje é de R$ 3,00. A justificativa é de que o sistema pode quebrar. A população considera o transporte coletivo aqui de Manaus caro e precário. E para o Sinetran, o sistema pode ficar ainda pior, caso o valor da passagem não seja reajustado ainda este mês, para R$ 3,55. A dificuldade de se operar na forma contratual, com ônibus com a idade contratualmente prevista, com a regularidade contratualmente prevista, com a manutenção prevista, ou seja, nós teremos que tirar carro da rua para fazer manutenção e talvez não volte a tempo. Então, são dificuldades que vão ocorrendo com a deterioração do sistema por ausência de fundos para cobrir todos os custos. Até o fim deste mês, o Tribunal de Justiça do Amazonas deve decidir pelo aumento ou não da passagem. E caso o reajuste seja aprovado, o valor de R$ 3,55 deve ser cobrado ainda este mês. Nós teremos, então, que cumprir a decisão por força da ordem democrática, do Estado Democrático de Direito, se cumprem as decisões judiciais, evidentemente. Agora, repito, se o preço ao consumidor pode ser diferente, à medida que a Prefeitura pode estabelecer um subsídio de um outro valor, como é hoje. Hoje, o Sinetran apresentou um projeto para melhorar o transporte público aqui de Manaus. Entre eles está o aplicativo, que permitirá aos usuários saber informações e o tempo estimado de cada linha. Eles também querem aumentar de 19 para 500 o número de pontos de vendas de crédito Passa Fácil. As empresas precisam estar equacionadas financeiramente e ter também uma segurança jurídica para se investir, como qualquer outra empresa. Se a empresa não tem segurança jurídica e também não tem caixa para investir, é impossível ela que faça esses investimentos. Por hoje é só. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho